Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma loja de camisetas ali na Praça Pedro Sanches, na área central aqui da cidade, na tarde de ontem. Pelas imagens do circuito interno, percebam vocês, ela, né, tem o carro, olha a mãozinha boba dela, olha lá, bateu o cotovelo, deve ter doído. Ela vai, na tranquilidade, na maciota, se aproxima do balcão, disfarça, ela tá falando em outro celular, eu vou muito nessa loja aí. E o pessoal ali trabalha muito, e o celular fica ali, né, mas ela foi a tranqueira, a verdade é essa, ela pegou o celular na mão boba, e ela sai na tranquilidade, olha lá. Ela sai na tranquilidade, ela tá até com a camisa já listrada do presídio, né, apesar que agora a sua AP é vermelha a camisa, né, mas ela poderia já tá, inclusive, trajando aí um uniforme para o presídio em outro estado, por que não? A vítima realizou um boletim de ocorrência junto à polícia militar, agora o celular que foi furtado não foi encontrado, mas tá de fitar fácil, achar essa mulher não, hein. Irmã metralha, tá aí a história da irmã metralha, então, no plantão. Alguém conhece? Tá parecendo aquele jogo, né, sabe aquele jogo do conhecimento que as TVs mostrava antigamente? Vai tirando ali uns pouquinhos, tira o óculos, tira a máscara, e olha lá a mão, Ah, se tivesse uma ratoeira ali, né, se tivesse uma ratoeira ali, ia dar uma apertada no dedo dela, que era só um grito ali dentro da loja. E ela vai no sapatinho, né, e ela pega e vai embora na tranquilidade. E o pessoal ali trabalha muito nessa loja, sou fã de todos ali, e fico indignado com essas coisas. Olha lá, ela vai embora, ó, de novo, última vez, vamos ver mais uma vez, ó. Olha a mãozinha dela, ó, olha lá. Ah, disfarça, mas é, ó, vamos falar a coisa. Trabalhar que é bom não quer, né? Trabalhar que é bom não quer. Moça, vou contar a coisa pra você. Polícia tá com essa imagem aí, viu? Se eu fosse a senhora, pegaria essa mochilinha aí, pegaria essa sua blusinha de irmã metralha, criaria vergonha na cara e voltaria na loja. Eu acho que seria bom a senhora voltar e devolver esse celular, viu? Você acha que volta, ô Juliano, com esse conselho meu? Não volta? Ah, o Quilubi tá rindo. Não volta. Mas se o meu conselho for bom pra ela? Como é que o meu conselho é bom pra ela? A moça devolve o celular pra loja, né?